O renascer do ideário Joaquimita, através da subida ao trono de Dom Sebastião, foi talhado cerce pela batalha de Alcácer-Quibir, onde o jovem rei desapareceu. A Ordem do Tempo, há muito fora extinta. A Ordem de Cristo havia sido reformada e descaracterizada. Inúmeras vezes abalados e perseguidos, os afiliados na milícia de Cristo continuaram, no entanto, a desenvolver a sua atividade. A secreta Ordem Templária de Portugal não interrompeu o seu magistério, mas é bem de ver, em círculos reduzidos e no meio de apertadas medidas de segurança, porquanto os cães ladradores do santo ofício vigiavam. Se até aqui ereis muito zeloso das coisas do nosso Instituto, daqui por diante o deveis ser muito mais. E sendo necessário, por defesa dele, pôr a vida, vós a vez de ser dos primeiros que o fazais, porque para este efeito foi esta Ordem principalmente instituída, segundo o seu mandamento, ter sempre na memória o mártir Jacques de Maudet, grão-mestre dos Templários, e combater sempre, em toda a parte, os seus três assassinos, a ignorância, o fanatismo e a tirania. E aí E aí Obrigado.